vocês estão vendo o vídeo mais visto no meu canal é esse aí sem whatsapp por dois dias 16 de dezembro 1003 visualizações e 35 likes nossa é isso aí nossa se você não vê esse vídeo é só colocar assim ó sem whatsapp por dois dias nossa 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 velho meu deus mil e três visualizações para um canal que não é famoso isso aí é bom demais em nossa muito obrigado para você que viu né e se não viu pode ver aí se quiser também a escolha de vocês então nossa muito obrigado se você viu nossa mil e três aí caramba 100 zap sim então galera falou e aí